Música Eu entendo que toda célula rítmica existente no mundo teria partido da África. Pega que se junta com carimbó, que é uma coisa muito presente das nossas coisas. Carimbó, Batuque, Marabacho, Dudum, e a gente mistura tudo com o Dudu. Música Onde é que Boto mora, mora nas águas do mar. Onde é que Boto mora, mora nas águas do mar. Boto faz o seu bailar, nas águas de pré-amar. Boto faz o seu bailar, nas águas de pré-amar. Subir os rios da Amazônia Paraense. Documentar, através da musicalidade, as alegrias e os conflitos do povo ribeirinho, dos caboclos e dos mestres. revelar um Brasil pouco conhecido, permeado de som e de espiritualidade. Música Deixar a música nos guiar pelos rios. Fios condutores, linhas que tecem e unem os personagens de nosso filme. Donos de histórias inestimáveis, que dialogam com a ancestralidade de um povo, de um país. Música Música Esse rio é a minha rua. Música 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 Música